12 horas e 22, 28 minutos, já estamos de volta com o seu programa da comunidade, a Márcia Lasmar tem um recado pra você, olha aí. Gente, olha só, toda vez que eu apareço aqui, você sabe que é uma dica que eu tenho pra trazer pra você. E olha só essa que eu tenho pra sua cozinha, berinjela é um ingrediente bem versátil. A parte ruim é aquele amargor que a berinjela tem. Mas a minhoto tem um segredo. É só colocar os pedaços da berinjela em uma mistura de água e vinagre minhoto de maçã por uns 20 minutos. Pronto, acabou o amargor. E clarear legumes e frutas, ninguém merece maçã e banana amareladas, né? Coloca de molho na água com vinagre minhoto e pronto, fica tudo clarinho. Isso é que é parceria certeira na cozinha, né? Tempere com carinho, tempere com minhoto. 12 horas e 29 minutos, destaque de polícia. Um homem tentou matar uma policial militar com uma arma de brinquedo, quem traz uma arma de fogo. É isso, diretor? E falhou na hora. Quem tem os detalhes é o repórter Juscelio Paiva. Foi isso mesmo, manhã agitada aqui no primeiro distrito integrado de polícia. De acordo com a polícia civil, uma quadrilha formada por cinco homens e uma mulher efetuaram um assalto em uma clínica ginecológica na área do São Francisco, aqui na zona sul da capital. Fizeram clientes e funcionários reféns. Entre as pacientes da clínica estava uma funcionária da polícia civil, uma escrivã da polícia civil, que também foi vítima desses criminosos. Agora, detalhe, segundo a polícia, os bandidos tentaram matar a escrivã com um tiro no rosto depois que descobriram que ela era policial civil. Houve um latrocínio tentado, hoje, em uma clínica localizada aqui no São Francisco. E uma das vítimas que estava nessa clínica é uma policial civil. E um dos autores, portando uma arma de fogo caseira, apontou a arma para essa policial. E, no intuito, já sabendo que ela era policial, porque ele vasculhou a bolsa dela e viu a carteira funcional dela. E, sem explicação, porque a policial estava de olhos fechados, ele disparou a arma de fogo e pegou em seu pé. Parece até algo divino, né, que essa policial foi protegida. Os suspeitos ainda não tiveram os nomes divulgados pela polícia, porque eles prestam depoimento neste momento, aqui no primeiro DIP, mas a delegada Fernanda Antonucci já adiantou que todos devem responder pelo crime de latrocínio tentado. Tendo em vista que tentaram matar a escrivã e ainda estavam, foram encontrados com uma arma de fogo. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Juscelio Paiva, é bandido, tem que estar preso e vai pagar pelo que eles fizeram. 12 horas e 31 minutos, vamos dar uma freada e vamos de dica de Massa Lasmar. Deixa comigo, que dica é comigo, viu? Você que está do outro lado, presta atenção. Quer uma receita para perder peso e medidas sem sofrimento? Lipomax Plus e Lipomax Shake. Olha aí essa história. Eu adoro o Lipomax porque ele funciona mesmo. Eu tomo comprimido e como eu tenho uma vida super corrida, eu às vezes substituo o jantar pelo shake. Ele é bem gostoso e super prático para preparar. Com o Lipomax, eu emagreci rápido. Eu não tenho mais aquele pneuzinho que me incomodava e a minha barriga está bem mais sequinha. Eu estou super satisfeita com o meu corpo. Viu só, Lipomax Plus controla o apetite, elimina gorduras localizadas, regula o intestino e assim você emagrece. Agora, associando Lipomax Plus ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. E Lipomax Shake é assim, olha, super prático. Vem em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Lipomax Plus e Lipomax Shake, a receita para você perder peso. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias FarmaBem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Corra dessa farmácia que vai lhe oferecer outro produto. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 12h32, obrigado, Marcia Lasmarges, que vai chegando no final do programa, não é mesmo, Mariana? É isso mesmo, e a gente vai deixar as cestas ótimas para sortear amanhã, para dar mais chance para você. Logo no início do programa, porque o Henrique Oliveira já está aqui, já está puxando a sua orelha. Agora eu estou chique, que eu vi ali, para pegar umas dicas de moda, mas ele já está aqui do meu lado. Tchau, agora eu estava de olho. Beijo!